Todo mundo já sabe, viu? Menos a você. Preste atenção, escuta o que eu preciso te revelar através desse vídeo. Todo mundo já está sabendo, está na boca de todo mundo, menos você sabe. Todo mundo vê, todo mundo pode ver o que está acontecendo, mas menos você consegue ver. A parte mais afetada com tudo isso é você, sabia? Você está tão afetada, tão atingida por essa situação que você não sabe, você não vê, você não consegue contemplar, mas é visível. As pessoas veem isso, as pessoas sabem disso, mas você não sabe, você não vê. Você está em meio a uma tempestade, um vento, que você não consegue ver que Deus está trabalhando. Você não consegue saber o que está acontecendo. Nos seus mínimos detalhes, Deus está agindo e algo está acontecendo na tua vida. Todo mundo está sabendo, todo mundo está vendo o teu crescimento. Por mínimo que seja, você está avançando. Quem te viu na situação que você estava há anos atrás e te vê hoje, sabe disso. Vê isso em você. Só você que não consegue enxergar, só você que não consegue ver o agir de Deus, a ponto de você ficar encristecida por alguma situação. Situação que saiu do seu controle, mas nunca saiu do controle de Deus. Deus está no controle de toda situação. Ele está agindo. E olha, da maneira que Deus está trabalhando na tua vida, do jeito que você está progredindo aos poucos, logo, logo, vai todo mundo perceber a mudança radical que você teve. Agora, eu não sei se você vai conseguir perceber, você tem atentado só para o teu sofrimento, para as coisas que vêm acontecendo negativa na sua vida. Você tem olhado demais pelos lados negativos da vida, olha para o lado bom. Aconteceu o que aconteceu contigo e você ainda está de pé. Você ainda está firme e forte, porque Deus tem guardado você em seus mínimos detalhes. Deus não tem permitido, por mais que a situação tenha te afligido, Deus não tem permitido você ser consumido por essa situação. E todo mundo está vendo isso. Todo mundo está sabendo disso. Menos você. Abre os olhos. Enxerga. Deus está contigo diante desta batalha. Deus está contigo diante desta luta. Não há o que temer. Logo, logo, você vai tomar posse de uma grande vitória da parte de Deus. Você crê? Você toma posse? Se você crê e toma posse, escreva aqui nos comentários. Eu tomo posse. Curte este vídeo e compartilha. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.